Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs jornalistas enigmáticas. A Ebele Rebouças. Oi, Ebele! Mas, olha, enigmática, né? Eu sou um livro aberto, meu amor. Um beijo, Camila, Inês, Curumins e Cunhazetes que estão aqui com a gente de novo. Claro que a gente está com a maravilhosa Inês Aparecida, mais enigmática que ela, não existe. Oi, Inês! Olha, olha, é enigmática. Olha, é enigmática, uma escancarada, uma pessoa escancarada está aqui. Pois é. Enigmática em algumas coisas, né? É, tem as coisinhas, né, para esconder, né, Inês? Tem as coisinhas e os curumins que me chamam de debochada. Eu, STKs e maldosa. Muito bem. Pois, gente, estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. E, para marcar esse momento, convidamos várias pessoas que atuam de diferentes modos pelos direitos dessa população para falar sobre conquistas, ameaças, lutas. Acima de tudo, para falar de política pública para a diversidade. Antes de começar, vamos lembrar da nossa campanha de financiamento do podcast. Para quem não sabe, nós fazemos este podcast de maneira totalmente independente, com o apoio de assinantes maravilhosos. Assinantes maravilhosas. Para se tornar um assinante, basta enviar um pix para a chave asconhanspodcast.gmail.com ou contribuir pelo site apoia.se barra asconhanspodcast. Você pode contribuir, gente, com qualquer valor de verdade, mas, a partir dos R$10,00 por mês, passa a receber um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação pela plataforma Zoom. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. É só procurar asconhanspodcast.gmail.com E também favorite o podcast no seu tocador habitual. Agora sim, bora começar! A comunidade LGBTQIA+, e suas pautas, tem ganhado cada vez mais espaço em todas as instâncias da sociedade, inclusive na mídia, né? Mas nem tudo são flores. Nós vimos ao vivo, por exemplo, a cantora Linda Quebrada, a Lina, que é uma travesti, sofrer transfobia em pleno Big Brother Brasil na edição deste ano. Foi necessário ao apresentador, Tadeu Schmidt, dar um puxão de orelha na galera para reafirmar o pronome de tratamento da Lina, que é ela, o que está, inclusive, tatuado na testa dela. Esse caso midiático parece pequeno, bobo, mas evidencia com muita clareza o quanto ainda precisamos enfrentar essa cultura machista, homofóbica, transfóbica, que predomina na sociedade brasileira. Para isso é que existe, por exemplo, esse mês do orgulho LGBTQIA+, para reafirmar que não há nada de errado em ser parte dessa sigla. Então, para marcar esse mês, decidimos fazer um episódio repleto de pessoas, de protagonistas dessa comunidade, que tem muito a falar, tá? Então, bora começar explicando algumas características dessa sopa de letrinhas, Inês? Vamos, eu fui procurar, por exemplo, a Mara Beatriz. Mara Beatriz é uma jornalista, mãe de um adolescente trans e ativista no coletivo Mães da Resistência. Aí eu perguntei para ela, para começo de conversa, o que é uma pessoa trans. Acho que a pergunta é pertinente porque ainda há quem confunda, né? Para complementar a indagação, eu também perguntei para ela a definição de uma pessoa não binária. Essas perguntas podem ser, assim, bem bobas, mas tem muita gente realmente que não sabe essas definições bem direitinho. Bora ouvir a Mara Beatriz, nossa colega jornalista. Bom, a pessoa trans é aquela que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Então, se a pessoa nasce com uma vagina, mas não se identifica como mulher, é uma pessoa trans. Se nasce com um pênis, mas não se identifica como um homem, é uma pessoa trans. É muito comum essa confusão que você perguntou entre mulheres trans e travestis. Antigamente, se tinha a ideia de que a mulher trans era aquela que queria fazer a redesignação sexual, fazer a cirurgia, se hormonizar, colocar silicone. Já a travesti, ela era a mulher que não tinha essa disforia, não tinha esse incômodo com o próprio corpo. Ela aceitava bem o fato de ter um pênis e convivia bem com isso. E esse termo, travesti, ele é muito próprio da América Latina, principalmente do Brasil. E acabou sendo uma palavra que é muito estigmatizada. As pessoas hoje entendem que a travesti, ela é aquela que está sempre à margem da sociedade, que não tem oportunidades, que está na prostituição necessariamente. Pode até assaltar os clientes, enfim, se tem a pior imagem possível do que seria uma travesti. Por isso, muitas mulheres trans, porque hoje em dia não existe tanta diferença entre o que é mulher trans e o que é uma pessoa travesti. As duas figuras são figuras femininas, tanto que a gente não usa o travesti. A gente diz a travesti, assim como a gente diz a mulher trans. São mulheres, são figuras femininas. Mas por questões de afirmação mesmo, política, muitas e muitas meninas estão hoje se afirmando como travestis. Então, aqui em casa mesmo, a Lara, ela é uma adolescente e ela diz Mãe, eu me identifico tanto com o termo mulher trans quanto com o termo travesti. Mas, politicamente, para desmistificar isso de que a travesti é sempre essa que está à margem, enfim, eu prefiro me colocar como travesti. Então, assim, é uma opção. A gente está tentando ressignificar essa palavra, mostrar que não é uma palavra, não tem nada de mais. Assim como a palavra queer, da sigla LGBTQIA+, o que é de queer. E no inglês essa palavra é muito pejorativa, né? A pessoa é uma pessoa abjeta, é uma aberração. E a comunidade, ela acabou trazendo para si esse termo. Sim, eu sou esquisita, eu sou diferente, está tudo bem. Quanto às pessoas não binárias, são pessoas que não se identificam nem com um gênero, nem com outro. Com essa questão da binaridade, né? Ou é homem ou é mulher. Não, pessoas não binárias são consideradas pessoas trans, porque elas não se identificam com o que foi atribuído no nascimento. Ah, porque eu tenho uma vagina, necessariamente eu vou ser uma mulher. Ou porque eu tenho um pênis, necessariamente eu vou ser um homem. Então, por não se identificarem, elas entram dentro do T, né? Da nossa sigla, da comunidade. Então, pessoas não binárias, elas usam expressões de gênero diferentes. Elas se apresentam, por exemplo, muitas vezes com vestido e barba. Elas gostam de se mostrar fora desses padrões de binaridade. Fora dessa caixinha que a sociedade costuma colocar as pessoas. Então, as pessoas não binárias, elas fogem dessa lógica e mostram que é possível, sim, ser a gênero. Então, normalmente elas se identificam com os pronomes, tanto femininos como masculinos. Então, o ideal no tratamento das pessoas transgênero é sempre perguntar, né? Perguntar, você quer ser chamada, como? Você prefere ser chamada de mulher trans? Você prefere ser chamada de travesti? Mas, assim, na verdade é como a pessoa se autodenomina, né? E se a pessoa diz, meu nome é fulano, tratar por esse nome. Meu nome é ciclano, tratar por esse nome. Meus pronomes são ele e dele. Trata por ele e dele, né? Ah, tanto faz, pode me chamar de ela ou ele. Então, fica a seu critério chamar. É tão didática, Mara, né? E isso é tão importante porque realmente cria muita confusão. E tem, eu acho que é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque são coisas diferentes. Uma coisa é a identidade de gênero. Quando a gente fala de, por exemplo, pessoa não binária. É a pessoa que não se identifica nem como homem, nem como mulher, enfim. Ela não se identifica, não se enxerga dessa forma. Não significa a orientação sexual dela, se ela se relaciona com homens ou mulheres, ou com os dois. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a identidade de gênero dela, né? Então, é bem, é complexo. E por isso mesmo que a gente teve que parar e ouvir um bocado de gente pra conseguir falar do tema. Porque é complexo. Não é fácil, né? E a gente falou de um bocado de coisa, né? Oi. Não, só pra destacar, assim, eu queria até recomendar um perfil no Instagram, que eu acho maravilhoso, que é da Beta Boechat. E ela, um dos vídeos que ela lançou, não é muito recente não, tá lá pra trás no feed dela. É sobre essa questão da identidade de gênero, assim. Não é sobre você, é sobre como a pessoa se identifica. Você não vai tentar adivinhar. Você não vai supor. A identidade é da pessoa, é como ela se identifica. Então, assim, se você está em dúvida, você pergunta, passa a respeitar, né? A identidade com a qual ela se identifica. Se você errar porventura, pede desculpa, bola pra frente também. A Beta até fala isso. Ai, não adianta você ficar ali sofrendo, chorando, não sei o quê. Não, pede desculpa, segue, não erra mais. Porque a questão não é sobre você, né? Assim, também, ela até comenta que algumas pessoas erram o pronome em determinada ocasião e ficam, ai, me desculpa, mas é porque eu, eu não sabia, eu não estudei, não sei o quê. Calma, tá? Assim, não é sobre você. Porque, às vezes, a pessoa, além de ter sido desrespeitada, ela ainda tem que ficar consolando a pessoa que errou. Então, assim, meu bem, bola pra frente, passa a acertar e ponto final. Muito massa. E aí, a gente falou também com a Michele Meira. A Michele é integrante da Articulação Brasileira de Lésbicas e é membro do Conselho Estadual contra a Discriminação LGBT do Estado do Ceará. Uma pessoa muito atuante há muitos anos nessa área maravilhosa. E ela tem uma visão, como ela é militante e tudo, ela tem uma visão específica sobre a sigla. E ela adota especificamente a sigla LGBTI. Sem o Q, sem o A e sem o maisinho do LGBTQIA+. Ela não condena o LGBTQIA+, enfim. Mas ela explica por que ela usa essa sigla mais restrita. Tá bom? Vamos ouvir e depois a gente comenta também. Eu queria dizer que eu vou falar a população LGBTI porque é como o movimento se reconhece, né? Agora, pode falar. Todas as sexualidades, as expressões sexuais LGBTQIA+, pode falar, mas nós do movimento, nós usamos inclusive as conferências que foi uma política de participação do governo que colocou o LGBT na pauta da política pública para pensar as políticas públicas. Então, não sei se vocês lembram, mas antes o nosso movimento era... Primeiro era o movimento homossexual, depois ele virou o movimento GLBT e agora ele é o movimento LGBTI. A última conferência incluiu essa nomenclatura LGBTI, a quinta letrinha na nossa sigla, que são das pessoas intersex. A gente reconhece que o movimento precisa ter pauta, precisa ter pessoas para poder existir. A gente pode defender todas as sexualidades, mas a gente se reconhece como sujeito político de cada letrinha dessa, a organização real dos sujeitos. Então, só para esclarecer ainda mais o que a Michele fala. Então, essas siglas, elas são discutidas, ou eram discutidas em conferências nacionais organizadas, inclusive com apoio do governo federal, que faziam essas conferências com determinada regularidade. E nessas pautas tinham discussões sobre, por exemplo, essa questão. Então, teve um momento que as lésbicas conseguiram colocar o L para frente dos gays. Então, a sigla virou lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexo. No caso do LGBTQIA+, ela incorpora também questões relacionadas à sexualidade, não só à identidade de gênero. Então, enfim, são coisas bem complexas. E aí, ela adota essa terminologia oficial que foi definida nessas conferências, mas também deixa em aberto aí, se a gente quiser ficar usando o LGBTQIA+, que é mais amplo, que tem essas expressões. Por exemplo, o queer, que é esse termo do inglês, que fala da pessoa não binária, enfim, que é super estigmatizada, mas que foi incorporada para justamente desmistificar o termo. O A, que é o assexual, que também é a pessoa que não se interessa, não tem interesse sexual por outras pessoas. Enfim, isso tudo acabou sendo incorporado, porque existem essas pessoas, essas pessoas também estão aí. Mas, enfim, para ela, ela utiliza essa versão mais reduzida como que ela considera uma simbologia que incorpora tudo, certo? Então, é só para achar interessante essa diferenciação, né? Então, Inês, acho que um dos grandes problemas que afeta a comunidade LGBTQIA+, sem dúvida nenhuma, é a violência. E a gente tem... O Brasil é um país extremamente violento, principalmente com pessoas pretas, pobres, mas a comunidade LGBTQIA+, é um alvo certeiro também em vários níveis, né? E, assim, a gente tem visto essa situação, parece que está piorando, né? Com casos muito graves, né? E você falou com a Mara também sobre isso, né? Pois é, porque eu falei a respeito dessa violência que eu fiquei assim... Acho que todo mundo ficou. Eu fiquei doente com a sabendo dessa notícia, que foi lá em Poções, que é o município do interior da Bahia, né? A casa da família, de uma família que tem um menino trans, foi apedrejada quatro vezes em duas semanas. Chegou até a energia elétrica desligada, depois que a mãe resolveu pedir para que o filho dela, um transgênero de 12 anos, fosse chamado por nome e pronomes masculinos, certo? Aí a cidade toda se revoltou contra essa família. A janela da sala da família foi assim, quebrada, os pedaços de vidro para todo lado, de pedrada, certo? Aí eu falei com a Mara, a Mara Beatriz. Mara, é essa a realidade das pessoas e das famílias que têm trans, pessoas trans na sua família? É esse caso que vocês citaram do interior da Bahia, né? Do menino, do Levi. É um menino de 12 anos, então é muito triste ver uma realidade dessa, da casa ser apedrejada, da escola não aceitar o nome social. E essa mãe e essa criança estão passando por esse processo de uma forma muito dolorosa. E realmente é a realidade das pessoas trans na sua maioria. Dificilmente a família acolhe, dificilmente a sociedade aceita bem. Quando tem uma família que acolhe, como é o caso dessa mãe, como foi o meu caso com a minha filha, as pessoas até estranham, né? E dizem, poxa, mas você aceitou tão bem, você leva isso com tanta naturalidade. Gente, não tem mistério, não tem bicho de sete cabeças em você ter um filho ou uma filha trans. A gente leva uma vida muito normal dentro das possibilidades, porque lutou muito para isso. Mas a minha própria filha, ela foi expulsa da escola, numa escola que ela estudava desde os dois anos de idade. Tinha dez anos já nessa escola. Uma aluna sempre exemplar, boa colega, nunca tinha dado trabalho na escola. E expulsaram por pura transfobia. Então a realidade das pessoas trans sim é essa, né? Elas são primeiro rechaçadas dentro da própria casa. A família não aceita, em geral. As reconhece, acha que isso é uma modinha, acha que isso passa, acha que isso é uma opção. Quando não é uma opção, as pessoas nascem assim. E aí, sem o apoio familiar, o psicológico dessas pessoas fica abalado. A escola vem com uma segunda violência, tem o bullying por parte dos colegas, tem a questão de falta de respeito ao nome social, por parte da direção, das coordenadorias, de não respeitar o banheiro, de acordo com o gênero que a pessoa se identifica. Então, uma série de questões que a escola, quando não te expulsa diretamente, como fez com a minha filha, ela vai te levando a evadir. Por isso que a evasão escolar entre pessoas trans é imensa. E aí, sem essa oportunidade de estudar, sem esse apoio familiar, o mercado de trabalho também já não aceita bem. Principalmente as pessoas que não se harmonizam desde cedo, então não tem uma passabilidade, né? Que é o que a gente chama quando uma pessoa transita, uma mulher trans, por exemplo, transita pela sociedade, sem que seja notado que ela não é uma mulher. Então, isso é ter passabilidade. Quando a pessoa não se harmoniza desde cedo, não bloqueia logo. Por exemplo, a Lara bloqueou logo cedo a testosterona, então ela nunca chegou a ter barba, nunca chegou a ter bigode. Depois ela passou a se harmonizar com os hormônios femininos. Então, ela é uma menina com muita passabilidade. E logo cedo eu cuidei também de retificar os documentos dela. Então, hoje a identidade dela, o CPF dela, tudo é com o nome dela, Lara, e no gênero feminino. Então, as pessoas já não questionam mais, as pessoas nem sabem, né? Porque ela também não tem a obrigação de chegar nos lugares dizendo que sou uma pessoa trans. Ela vai dizer quando ela achar que é necessário, para quem ela achar que é necessário. Mas no mercado de trabalho, quando chega uma pessoa com uma figura com traços masculinos, por exemplo, mais vestida de maneira feminina, com a identidade, com o nome masculino, pedindo para ser chamada por um nome feminino, o mercado de trabalho imediatamente inventa desculpas. A gente entra em contato e coloca outra pessoa naquele lugar. Então, é muito difícil viver com essas violências, que são violências simbólicas, violências psicológicas. E também a gente ainda tem as violências físicas, como no caso desse menino que está passando por essa questão, né? De ter a casa apedrejada, as travestis, que a gente vê todo dia nos noticiários que aparecem travestis assassinados. É um crime de ódio, assim, absurdo. O país que mais mata pessoas LGBT+, no mundo, é o Brasil. A gente tem 69 países em que é crime ser LGBT+, e nem nesses países se mata tanto quanto aqui no Brasil. Então, a gente tem muito o que caminhar nesse sentido. Tem muito o que educar a nossa sociedade para o respeito às diferenças, respeito à diversidade sexual. É muito sério mesmo o que a Mara falou, né? Agora, essa semana passada, a gente viu um caso, né? Em Pacajus. Ruim e bom. A professora trans foi fazer compras numa loja e a lojista, a dona da loja, não queria vender. Menino fez o escândalo, que ela não era mulher. Foi uma coisa horrorosa. Aí, uma coisa linda, os alunos dessa professora fizeram homenagem a ela. Ficaram assim no corredor, tipo o corredor polonês, na escola, de um lado e do outro, aplaudindo a professora. Aliás, que ficou emocionadíssima. Eu me emocionava também. Pois é. Ela não conseguiu, na loja lá de Pacajus, a mulher foi agredida. Aí, quando chegou na escola, ainda bem, que a nossa juventude está bem, nem que vê, assim, jovens, né? Com a cabeça mais aberta. Aí, a gente pensa que o futuro já não é verdade. É isso que eu fico pensando, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, quantas gerações a gente vai ter que ter para que essas coisas sejam naturalizadas, né? Para que esse assunto seja naturalizado. Essa situação de Pacajus me dá uma certa esperança, me emociona demais também, assim como me emociona o relato da Mara. Porque, assim, eu fico imaginando o nível de violência que é você não ser aceito pelos pais, você ser hostilizado pelos pais, agredido, desprezado pelos pais, pela sua identidade de gênero, pela sua orientação sexual, né? E aí, quando eu vejo, assim, uma mãe que acolhe, que abraça e que milita e luta junto, é tão... E a gente tem outras amigas, né? A gente até se juntou um mês atrás com... Enfim, não vou dizer eu não, porque eu não sei se ela gostaria de ser citada, mas que é também uma mãe extremamente amorosa com um... um filho trans. E, assim, é muito emocionante. E a questão que fica é... Será que a gente vai ter alguma geração em que, sabe, essas coisas não sejam mais uma questão? Não seja mais uma questão se a pessoa é homem, é mulher, é trans, é gay, é lésbica. Sabe em que isso deixe de ser uma questão aqui no Brasil? Eu era muito esperançosa, mas aí, assim, a gente caminha, 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 dá vários passos pra frente, aí vem uma situação, né? De um governo que nos faz caminhar pra trás e acabar com boa parte do que a gente tinha conquistado. Ave Maria, me dá, assim, uma gastura, uma angústia. Angústia, é. Isso foi um pouco do que o... o Denis Lacerda, né? Que a Inês também conversou com ele, que é um artista maravilhoso, espetacular, engraçadíssimo, né? A gente assistiu aquele Conjunto Ceará Show, que foi um absurdo, né? Com a Inês Lacerda também. A Camila riu tanto, que borrota. Eu chorava. Ela chorava de rir. Chorando, chorando de rir. Ela ficou a cara borrada. Sabe? Aquela coisa preta, assim. Pois é. E aí a Inês falou com o Denis e ele também fala um pouco com esse sentimento da Ebel. Ele trouxe isso na fala dele muito, né, Inês? É ator, comediante e drag queen. Ele disse que há 19 anos vive de arte. Já ganhou o prêmio Multishow de Humor, participou de programas Multishow, participou do Domingão do Faustão. Ele atuou em filmes como o Chaolin do Sertão, o Cine Hollywood 2, participou do coletivo As Travestidas, que tem até o Silveiro Pereira era desse coletivo, e da Companhia Cearense de Molecagem. Hoje ele atua no coletivo Limbo Criativo, com o espetáculo esse que a Camila chorou de rir, que é o Conjunto Ceará e eu também, menina. Eu ri demais. E juntamente com a produtora Peixe Mulher, que é uma produtora LGBT que cuida da carreira dele, a produtora Peixe Mulher. E eu perguntei para o Denis se ele sentiu que com esse, eu não chamo governo, esse desgoverno atual, houve retrocesso com relação às políticas públicas para a comunidade LGBTQI e a mais, ou sem ir a mais, sente, e se ele sente também que aumentou a violência contra a comunidade. Vamos ver aí o que é que o Denis falou. Dessa vez ele fala sério. Olá, minhas cunhãs preferidas, eu sou o Denis Lacerda e faço parte dessa comunidade LGBTQI a mais como artista LGBTQI a mais, principalmente sendo drag queen, caricata, que sou, e falo do ouvido da personagem Deidiane Piaf. É um prazer estar falando com vocês que eu sou muito fã, amo de paixão, e meninas, todos os retrocessos em relação às políticas públicas na comunidade LGBTQI a mais, elas são mais do que escancaradas, assim. Eu lembro que antes desse governo entrar, eu comemorava muito as conquistas da comunidade, sabe? Para mim era emocionante ver, principalmente como um Fallen, que é um festival de cinema, e eu nunca, gente, tem um festival de cinema LGBTQI a mais, e pode ter um festival de cinema LGBTQI a mais, eu posso ir e ver filmes, eu posso usufruir dessa cultura sem precisar ser somente nos guetos, e que a gente possa quebrar isso e que seja para todos, né? Isso é muito importante. Quando eu via que a gente tinha essa possibilidade de estar com a nossa arte para todo mundo, sabe? Para que as pessoas pudessem consumir, e que as pessoas estavam abertas, nossa, que linda, que bom, que massa. Aí quando vem esse governo, todos esses fascistas que estavam escondidos, eu lembro que uma vez a senhorita Labelle, a gente estava apresentando o Fora e B, ela falou que esses fascistas estavam escondidos, né? Nos bueiros. E aí quando ele chega ao poder, o maior fascista de todos deles, eles saem, sabe? Dos bueiros e começam a se espalhar na cidade, contaminar a cidade, com fake news, com o que há de pior, sabe? Com a violência escancarada, com o ódio escancarado. Então assim, nós temos as nossas conquistas, a gente está lutando a cada dia, mas a gente vê um embate maior, sabe? A gente vê um embate de conservadores, pessoas que fazem com que a comunidade LGBTQIA+, seja colocada como um grande vilão que nós não somos, nós queremos o nosso espaço, o nosso direito, que é nosso direito. É muito triste, né? A gente vê que quando chega esse traste no poder, mas ainda existe uma fé e um fogo dentro da gente que é muito maior, sabe? Que as eleições estão vindo aí, em que a gente não vai ficar calada, sabe? Que nem muitos conservadores políticos que falam, ah, esses artistas aí, esses loucos aí, mas não. Eles vão passar, mas a gente vai continuar e vai continuar para as outras gerações. A gente vai continuar lutando mais e mais e mais. isso, isso. É perfeito demais, né? E aí, o Denis falou também, né, Inês, da... Ele já sofreu na pele, né? Como ele é uma pessoa que está no corpo dele, que ele é da comunidade LGBTQIA+, né? Do jeito que ele fala, do jeito que ele anda, do jeito que ele se comporta, né? A violência, ele falou, conta até um caso, do Morovilho, né? Olha, meninas, a violência aumentou muito, assim. Eu lembro que bem na época da eleição, aconteceu muitas coisas, assim, sabe? Parece que quando eu estou com a minha personagem desde a NPAF, eu consigo enfrentar, mas quando eu venho o Denis, eu tenho medo que eu, sabe? Porque às vezes eu penso na minha mãe, na família, sabe? Quando eu vejo casos de LGBTfobia, de crimes, a comunidade, que hoje em dia parece que antes a gente sabia que existia, né? Mas agora parece que a gente está descobrindo mais e mais violentos ainda. Eu lembro que uma vez quando veio bem no início da eleição, eu estava saindo de uma churrascaria lá na Bezerra, e eu estava atravessando a rua, assim, muito tranquilo, mexendo no celular, guardei na minha. Cara, passou um rapaz de moto e falou, Bolsonaro está vindo, viu? Vai acabar com vocês. Outra vez eu estava com a blusa do Fora Bolsonaro, que virou meu mantra, eu estava indo pegar um táxi, aí tinha um véi, assim, eu estava montada, né? E eu falei assim, o senhor está livre? Ele, não estou livre para vocês. Ô mulher, gente, se não fiquei calada, né? Porque eu estava de beijane, meu que vem, e eu acabei com ele, falei, eu acabei com esse homem, eu não vou dizer as palavras mais bonitas que eu vou ser cancelada aqui. Mas é porque eu vi um ódio tão grande. Mas, assim, tirando essas situações que aconteceu comigo, a violência, ela não é mais calada, né? Essas pessoas, elas não se sentem mais intimidadas a querer fazer a violência com a comunidade LGBTQIA+. A gente vê esses assessores de deputado quebrando placa, a gente vê esses assessores, esses deputados, tanto estadual quanto federal, provavelmente esse rapacaneco aí, esses políticos jogando a sua violência para a comunidade LGBTQIA+. e o mais interessante é que eles falam muito em democracia, em direito de liberdade, mas o direito de liberdade só vale para eles, né? Isso que é o mais interessante, só vale essa liberdade para eles, não para o todo. Mas é uma liberdade que eles querem para poder jogar fake news, ser violentos, fazer coisas absurdas para a comunidade LGBTQIA+. Assim, menino, eu fico louquinho quando eu falo comunidade LGBTQIA+, eu só coloco uma vírgula, um circunflex, um X, porque é extenso. mas ele aumentou muito, eu acho que hoje em dia é uma violência que eles não têm mais medo de ficarem calados, assim, eles se acham no direito. E a gente tem que estar no direito de não aceitar e não baixar a cabeça. E é isso, um beijo a todas vocês, foi um prazer estar falando aqui no podcast, que é o meu mantra de toda semana. E um cheiro, meninas, um beijo. A pessoa faz a gente rir com um assunto sério mais. Vai, depois do assunto sério. Vamos, deixa eu explicar, Denis Lacerda, ele tem um personagem que é Deidiane Piaf, por isso que ele disse, quando ele está montado com Deidiane Piaf, ele é mais, tem coragem de enfrentar. Quando ele é só Denis Lacerda, realmente ele fica com medo e é verdade, é isso. As pessoas saíram dos esgotos, dos bueiros, agora se acham com o direito de ser violentos. Porque existia, sempre existia violência, mas não assim tão escancarada. Aí teve aquele caso, como ele falou aí, o Denis Lacerda, de assessor de deputado que faz, comete, Atos, como foi lá em Sobral, é o assessor do deputado André Fernandes, que ele chama o Raspa Caneco. Realmente, a gente acha graça. E ele tinha as faixas de trânsito, as cores do arco-íris, e esse assessor do André mandou fazer uma placa de metal, tudo, com a foto de um veado, com a imagem de um veado, e plantou lá na esquina e tal. E como foi, é, Bela Goura? Aí, um ano depois, porque isso foi no ano passado, agora, em maio, ele foi formalmente denunciado pelo Ministério Público por crime de homofobia. Um ano depois, antes tarde do que nunca, claro, mas só um ano depois, realmente foi formalizada a denúncia pelo Ministério Público, e ele deve responder na Justiça por isso, por homofobia. É muito lenta a Justiça, Ave Maria, mas vamos, né, em frente. E é engraçado essa coisa do veado, né, essa simbologia. Eu morei em Portugal, né, então lá na Europa o veado simboliza a natureza, então não é incomum que as crianças, enfim, as pessoas tenham, por exemplo, uma camiseta com a imagem de um veado como algo assim, natural, né, algo da natureza selvagem, e aqui no Brasil tem esse significado, que é uma loucura por causa do jogo do bicho, sei lá o que, mas tipo, gente, que coisa esquisita. Olha, a coisa é tão atrasada, é tão idade das trevas, que até no futebol os jogadores não querem usar o número 24 nas camisas. Pois é. Olha que coisa imbecil, não tem outra palavra não, sabe, isso no Brasil, porque em outros países, vários, não tem esse problema, enfim, é uma coisa bem brasileira retrógrada mesmo. Gente, e na fala do Denis, ele fala, assim, sobre aquela situação do taxista, né, que se recusou a levá-lo, disse que não estava livre para ele. E aí eu fico pensando, eu acho que tem uma geração que está perdida, assim, assim, não só uma geração, mas um perfil de ser humano que é caso perdido e tudo mais, não adianta, não vai mudar, mas o que essas pessoas precisam é respeitar, e isso precisa estar em lei, em política pública, isso tem que estar escancarado, porque você pode até não gostar de ver um casal de gays ou de lésbicas se beijando, mas você não pode dar um pio, fique na sua, né, então eu acho que é muito isso, tem casos perdidos, e aí é que vem a importância da política pública, né, para frear a violência, para evitar que essas pessoas se sintam no direito de expressar seus preconceitos. O problema é que a política pública inverteu, né, como já foi falado aqui, teve um retrocesso absurdo, e falando com a Michele Meira, que é da Associação de Lésbicas, da Articulação Brasileira de Lésbicas, ela lembra que o desmonte das políticas públicas para a população LGBTQIA+, começou já após o golpe da Dilma, durante, né, o golpe da Dilma já começou a ter um desmonte, tá, então vamos recuperar um pouco esse histórico, que eu achei interessante, e como isso vai reverberando no resto, vai reverberando, acho que no comportamento das pessoas no dia a dia, né, então é, por isso que é muito importante falar disso, vamos ouvi-la. Desde que a Dilma foi golpeada, nós começamos a ter um desmonte da pauta da população LGBT, o governo Temer negou a existência dessa política, né, ele também não fez o desmonte que logo após o Bolsonaro realizou, o Temer primeiro, ele deixou lá encostado tudo que a gente tinha construído, o último relatório sobre as violações de direitos LGBT da Secretaria da Secretaria de Direitos Humanos por meio do Disque 100, que é um disque de denúncia, é de 2015, então desde 2015 que nós não temos nenhum dado oficial sobre a violência, sobre a discriminação à população LGBT no Brasil. Qual era a importância desse Disque 100? Era o único dado oficial que o Brasil produzia que poderia ter isso desdobrar em ação, né, os dados oficiais eles não são só para existir, eles são dados para você olhar e ver como trabalhar a política pública, principalmente a política de violência e discriminação. Com a eleição do Bolsonaro, a gente sentiu a virada e a retomada de um movimento discriminatório, violento contra a população LGBTI. Quando o Bolsonaro toma o poder, a primeira ação do Bolsonaro é negar, dizer que não vai pagar o edital dos produtores e idealizadores de filmes, né, dentro da perspectiva de apoio à diversidade. Então, os filmes seriados, tudo que tinha na cultura relacionada à pauta LGBTI, ele foi totalmente retirada e negada. Logo depois, ele vem no desmonte, né, mesmo da política, né, o governo brasileiro tinha cooperações internacionais e pactos internacionais da não violência contra a população LGBTI. E uma delas era também que a gente tivesse um órgão, um espaço de gerir a política LGBTI e esse espaço ainda existe. Ele desinstituiu um Conselho Nacional LGBT numa canetada só, ou seja, todas as entidades eleitas nacionalmente para fazer parte do Conselho foram desinstituídas. Qual era a importância disso? Era o monitoramento das políticas públicas e o controle social direto do movimento às questões LGBT dentro do governo. Portanto, para o movimento, é importante a gente frisar que nós tínhamos o tripé da cidadania, né? O tripé da cidadania era o Conselho, um órgão para gerir a pauta, né, a política e um programa que eram construídos durante as conferências. O que era importante para o governo realizar para que a gente pudesse ter a efetivação dos direitos humanos de forma transversal. Então, quando a gente é retirado esse tripé da cidadania ou é desmontado que foi o que o Bolsonaro fez, inclusive ele montou depois um conselho fake com seis entidades, então a gente sabe hoje que o Bolsonaro é o nosso principal inimigo para as pautas LGBT. Gente, é realmente uma política o desmonte em várias áreas a gente tem visto no país, a gente já falou disso em vários momentos, o desmonte é a prática desse governo, é o objetivo, desmontar tudo, destruir, destruir, seja lá o que for política de meio ambiente, saúde, o que for educação, mas um dos principais alvos sem dúvida foi essa política LGBT, isso não tem a menor dúvida mesmo, então ele foi lá, tirou o conselho, fecha o negócio, acaba com tudo, mas foi interessante ela falar que desde 2015, então foram os últimos dados do Disque 100, das denúncias que são recebidas por esse canal, é que houve relatório incluindo ali as denúncias relacionadas à população LGBT, então assim, já começou na época do golpe da Dilma, isso é muito barra pesada, é o retrato do nosso país, né, essa vontade de retornar ao conservadorismo mais pesado. Total, e no caso do Bolsonaro, é uma estratégia ideológica, né, de homogeneização da população, uma falsa homogeneização, ele se colocando, que é uma estratégia muito típica desse populismo de direito que está crescendo, que é você eliminar, não tem diversidade, o povo, a nação, é uma massa só, né, e o que destoa, né, o que é diferente na cabeça deles, não é, enfim, não está dentro dessa noção de povo, de noção que eles utilizam como uma estratégia ideológica. E assim, ainda falando de política pública, uma coisa que eu achei interessante trazer aqui para o episódio é de que tipo de política pública a gente está falando, né, quando se fala da comunidade LGBTQIA+, por que a gente precisa, quais são as pautas básicas, as pautas comuns a toda essa comunidade, e para isso, eu procurei a Dediane Souza, que é jornalista, mestrando em antropologia pela UFC, Unilab, travesti, preta, feminista, e ela já atuou como gestora, né, ela foi coordenadora especial da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, da Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Fortaleza, gestão Sarto, e foi coordenadora do Centro de Cidadania LGBT, lá em São Paulo, né, esse órgão é da Prefeitura de São Paulo, ela trabalhou na gestão do Fernando Haddad, e aí eu perguntei para ela, que políticas são essas, do que é que a gente está falando, vamos ver o que a Dediane falou. E aí, quando a gente fala do processo da política pública, das necessidades da população LGBTQIA+, a gente precisa falar de um contexto de vulnerabilidade que algumas sujeitas e sujeitos dessa comunidade enfrentam, seja pelo processo da discriminação e da violência, seja também pelo contexto de pobreza extrema que esses sujeitos se encontram. Então, é pensar quais vulnerabilidades afetam a comunidade LGBTQIA+, em seu contexto de direito à vida. São políticas públicas de diversos lugares, política pública de habitação, política pública de trabalho, de empregabilidade, política pública de saúde, política pública de assistência social, que muitas dessa população não acessa por conta de um conjunto de violências que estão estruturadas na gestão dessas políticas públicas. Tem populações desse segmento que é mais vulnerabilizada por conta do contexto de violência, por conta do contexto de discriminação, que são as pessoas trans. E aí, pessoas trans, entendemos, mulheres e homens transexuais e travestis, que encontram dentro de uma estrutura de uma sociedade patriarcal, machista, racista, encontram um conjunto de dificuldades de acessar direitos básicos da nossa sociedade, como, por exemplo, o direito à educação, o direito ao lazer, o direito à família, o direito ao trabalho, ao emprego, o direito à renda. E aí, essa população, ela se encontra em um maior contexto de vulnerabilidade por conta da negação da existência desses sujeitos nessa sociedade. Então, é importante a gente entender que as demandas da população LGBTQIA+, são de diversos campos, desde as demandas específicas, que vai no campo da criminalização da LGBTfobia, que vai do próprio reconhecimento das identidades de gênero dessa população, e que também vai cruzar a necessidade de construção de pautas específicas para esses segmentos. Então, é importante dizer que no campo da política pública, o que ameaça a vida desses sujeitos é a ausência do Estado em reparar esses contextos de vulnerabilidade. Ai, perfeita, Adediane. E, realmente, assim, são tantas violências, são tantos problemas que entravam à vida dessas pessoas. imagina, você não consegue estudar, você não consegue um emprego, você não consegue não conseguir alugar uma casa, ou sei lá, assim, é uma sequência de situações que vai marginalizando essa população. Atendimento de saúde. Sim, atendimento de saúde. Então, é uma série de situações mesmo. E é um público muito diverso, como ela coloca, né? Você tem, são situações muito diferentes. Você ter uma mulher, um homem trans, que é pobre, agrava, agrava a marginalização, agrava a violência que ele vai sentir. Que é preto também, agrava, né? Quando você soma uma série de elementos desse, aí você tem, você tem, assim, os extremos da vulnerabilidade. Então, sem dúvida, ser parte dessa comunidade, muitas vezes, também é um fator de vulnerabilidade, né? E aí é que mora a necessidade das políticas, como a Adediane falou. Pois é, aí eu falei com o Ailton Lopes, maravilhoso, que é pré-candidato a deputado federal pelo PSOL, já foi também o primeiro candidato a governador do Ceará declaradamente gay, né? Lá em 2014, protagonizou ali, ele não, mas ele colocou no ar, na TV, na propaganda política dele, um beijo gay, que foi, assim, o auê na época. Mas perguntei pra ele sobre esses entraves mesmo, né? Nas políticas públicas. E ele comentou bastante sobre isso, nessas diferentes áreas, né? Que são os principais desafios na visão dele. Vamos ouvir o que ele falou. Camila, as pautas que a gente tem encontrado maior entrave, especialmente no poder público, pra efetivação de políticas que garantam direitos e cidadania, população LGBT, que a mais não será, são basicamente saúde, segurança, educação e trabalho. Claro, há várias áreas, mas essas têm sido, digamos, as mais emergenciais, as que a gente tem tido maior dificuldade. Só do ponto de vista da segurança, basta dizer que nós somos um dos estados mais violentos contra a população LGBT que ia mais. Inclusive, até o ano passado, o Ceará era o segundo estado do Brasil que mais mata, que mais assassina pessoas trans no país, que é o que mais mata pessoas trans e LGBTs em geral no mundo. Então, veja a gravidade. Esse ano, aliás, ano passado, caiu pra quarta posição, ainda continua entre os cinco, né? Depois de dois anos seguidos em segundo lugar. Infelizmente, nem o reconhecimento da LGBTfobia após a morte é feito, né? É reconhecido por parte do estado. Veja, em 2017, nós tivemos o caso emblemático de comoção pública internacional de Dandara e a Secretaria de Segurança Pública disse que naquele mesmo ano não houve nenhum crime de violência, letal, assassinato por LGBTfobia no estado do Ceará. Apesar do vídeo que viralizou, infelizmente, nas redes sociais, mostrando os requintes de crueldade e a forma como se referiam à sexualidade e à identidade de gênero da Dandara. E mesmo assim, a Secretaria de Segurança Pública teve despautério de dizer que não houve nenhum crime por LGBTfobia quando houve vários naquele mesmo ano e tem seguidamente sido assim. São crimes que não são elucidados, ou seja, não há, portanto, uma dedicação por parte do estado na elucidação desses crimes e mais ainda, ou seja, é uma morte após a morte, ou seja, após já ter sido vítima de um crime extremamente violento, nem depois é reconhecido por parte do estado. Em relação à questão da saúde, a gente tem, no caso da população trans, a questão do ambulatório trans que não consegue atender a demanda do estado do Ceará de forma absolutamente precária para atender essa população e sem falar da falta de preparo dos profissionais de saúde na compreensão da especificidade no atendimento às pessoas trans no nosso estado. Então, uma série de problemas da educação que nós fomos derrotados no plano estadual de cultura e de educação, que são planos homofóbicos no nosso estado, homofóbicos, porque a homofobia não está apenas em expressar de forma explícita, mas quando os deputados, não foram só os bolsonaristas, porque eles são minoria na Assembleia Legislativa do estado do Ceará, mas contando com o apoio da base conservadora, que é uma base aliada do governo estadual, uma base conservadora, eles conseguiram retirar diversos dispositivos no plano estadual de cultura e de educação que garantiam direitos à população LGBTQIA+. E também quando a gente coloca a questão do trabalho, porque é a empregabilidade dessas pessoas, especialmente no caso da população LGBTQIA+, a que mais sofre são as pessoas trans, a empregabilidade garante o mínimo de dignidade. E aí a gente já tem uma escola que é LGBTfóbica, inclusive hoje mesmo eu recebi de uma amiga minha que é professora na escola pública uma situação extremamente delicada, onde a professora que foi fazer um projeto de iniciativa com os estudantes justamente no mês da diversidade, onde foi pintada uma bandeira LGBTQIA+, dizendo sou gay, sou lésbica, sou bi, sou trans, causou um furor enorme e foi chamada a atenção pela própria coordenação da escola, um absurdo, entre outras coisas que houve, sendo que a Seduc, por exemplo, tem uma célula de apoio à diversidade e sexualidade, mas a transfobia, a homofobia, ela é de ordem estrutural e está espraiada em toda a sociedade e é por isso que a gente precisa de políticas públicas que efetivem, não para nos dar mais direitos, mas para garantir minimamente o mesmo patamar de dignidade que as pessoas héteros têm. O Ailton chama atenção para uma questão que eu acho fundamental. A gente fala muito aí contra o governo Bolsonaro, o desmonte que tem sido feito, mas infelizmente, mesmo em governos tidos como progressistas, o governo do Ceará desde, enfim, há muitos anos tem um viés mais progressista, desde a entrada do Cid, Camilo Santana, enfim, são figuras que adotaram políticas progressistas, mas ainda assim, por exemplo, você tem uma polícia que, enfim, ignora, por exemplo, tudo que acontece contra a população LGBT. O Camilo, eu considero a polícia homofóbica. É, exatamente, é homofóbica, a gente pode falar isso. É homofóbica. Pois é. Está entendendo? Não segue essa linha, digamos assim, por exemplo, de Camilo Santana ou de Zoda Sela, de abertura. Não, é uma polícia, parece assim, que é dissociada da orientação do governo. É uma polícia homofóbica, racista. Eles têm o avô ao governo para começo de conversa, não é? A polícia tem o avô ao governo. É. É. E isso, assim, isso vai criando problemas, assim, já é difícil implementar uma política pública. E aí, quando tenta implementar também, ela não é executada na ponta, né? E aí você tem o caso da Dandara que foi emblemático, como ele bem lembrou, foi muito emblemático, mas outros também, outras Dandaras que toda hora a gente está vendo acontecer, sabe? Situações de pessoas que porque são, sobretudo pessoas trans, mas da população LGBT de modo geral que são mortas por causa disso, só porque elas são quem elas são. Isso é uma coisa tão absurda, sabe? E dá vergonha de viver nesse contexto. Infelizmente, a gente está vivendo nesse contexto, né? Agora, lógico, né, Inês? Teve avanços também. Então, a Mara falou um pouco disso, Das políticas que avançaram também, né? Também não é só tragédia, não, mas é tão devagar, mas vamos lá, Marazinha, Beatriz, diga aí. É, o nosso governo federal, se é que eu posso chamar assim de esse desgoverno, né? Ele retrocedeu em todas as áreas, de fato, na saúde, no meio ambiente, no respeito às pessoas, né? Os direitos humanos sofreram demais, então, não só as pessoas LGBT+, como todos os direitos humanos, assim, foi retirado, verba, enfim, as pautas LGBT+, são completamente desconsideradas, mas a gente vê um esforço de alguns estados em caminhar de forma diferente, né? Aqui no Ceará, como eu já falei, existe um esforço, a Defensoria Pública tem feito um trabalho extraordinário, a Lara foi a primeira menina trans, a menor de idade, a retificar o nome e o gênero, teve todo o apoio da Defensoria, do Núcleo de Direitos Humanos, na pessoa da doutora Marina Lobo, e hoje, graças a isso, né? As portas se abriram e outros adolescentes, outras e outros, já estão conseguindo isso de uma forma muito mais fácil, né? A Lara demorou quatro meses, a gente judicializou, demorou quatro meses, hoje, né? Tem crianças e adolescentes aí que em menos de um mês já estão conseguindo retificar, né? O nome e o gênero. E tem toda uma política, né? Do governo do Estado para procurar diminuir a questão da violência, tá? em construção agora uma delegacia específica para crimes de LGBTfobia e racismo. A gente tem aí um centro novo estadual de referência com atendimento de assistência social, de psicologia, jurídico, né? Para garantir que esses direitos não sejam violados. Tem projetos como o Ceará de Todes, o Retifica Trans, enfim, muita coisa oportuniza trans, que é para a questão da empregabilidade. Então, assim, a gente vê que alguns estados como o Ceará, eles estão andando na contramão. E o STF também tem sido outro importante instrumento que a sociedade tem tido para garantir os direitos das pessoas transgênero, porque em 2018, por exemplo, a gente teve esse grande avanço de que se pode retificar o nome e o gênero diretamente no cartório, administrativamente, sem ter mais que judicializar, no caso dos maiores de idade, né? Dos menores ainda tem que entrar na justiça. mas dos maiores não, você só se autodeclara no cartório onde você foi registrado, leva a documentação e consegue fazer essa retificação. Tem as custas, né, do cartório, mas se você for pela defensoria você consegue isso gratuitamente. Então, foi uma facilidade enorme, você não precisa mais levar laudos, médicos, você não precisa mais ser cirurgiado, ter feito a cirurgia de redesignação, isso foi um avanço muito grande. Outro avanço muito grande foi quando o STF também equiparou o crime de LGBTfobia ao de racismo, já que o Congresso não coloca essa pauta em votação, né? A gente tem um Congresso extremamente conservador, extremamente homofóbico, LGBTfóbico, então o STF, ele tomou para si essa missão aí de equiparar o crime de LGBTfobia ao de racismo, então hoje realmente é crime você cometer algum tipo de preconceito contra pessoas da comunidade LGBT+, mas isso é um avanço muito grande. Mas a gente ainda tem muito o que avançar na saúde em vários aspectos, né? Você, um homem trans precisa, por exemplo, ter acesso à saúde ginecológica, né? E é constrangedor, então assim, o SUS não está totalmente preparado, assim, as pessoas ainda não respeitam, a gente vê muito denúncia de falta de respeito nos postos de saúde, de falta de respeito nas escolas, mesmo nas escolas públicas, tanto nas públicas quanto nas privadas, né? Então, assim, tem muito trabalho ainda a ser feito, as mulheres trans, travestis, muitas ainda se harmonizam por conta própria, porque não tem acesso ao endocrinologista, não tem acesso a colocar um silicone, acabam colocando silicone industrial, que prejudica demais a saúde, tem muita coisa ainda para ser trabalhada, né? Os desafios são imensos. Aproveitando que a Mara falou tanto em Defensoria Pública, é fazer aqui um comunicado que segue até o dia 17, agora de junho, as inscrições para o primeiro mutirão de retificação de nome e gênero de pessoas trans. É a ação da Defensoria Pública mais o Tribunal de Justiça. É uma ação conjunta. E os interessados é só se dirigir à Defensoria Pública e perguntar tudo. É um mutirão de retificação de nome e gênero de pessoas trans. Gente, é uma baita iniciativa mesmo e a gente tem que parabenizar porque é o começo, né? A pessoa que tem o documento na mão já é tratada diferente, né? Já não vai ser questionada por causa do nome. É assim, é o direito básico do básico do básico, ter um documento com o seu nome, né? Esse é o básico. E é muito bonito isso, é muito importante que está acontecendo isso, né? E aí a gente tem que lembrar que esse ano é o ano de eleição. Então, em 2022, vamos eleger nossos representantes. E quando a gente pensa na população LGBTQIA+, a gente vê que surgiram mais representantes, mas ainda são poucos, né? Quanto a governadores, temos hoje a Fátima Bizerra no Rio Grande do Norte e o Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul que se... Aliás, já saiu, né? Ele não é mais governador, mas foi eleito sem ser da pauta dele, né? Ele declarou ser gay há pouco tempo naquela época que ele queria ser candidato a presidente, mas não foi uma pauta, não foi uma coisa que ele levou como bandeira. E agora a gente tem a oportunidade de eleger pessoas que realmente vão representar essa comunidade também. Tem que eleger, tem que limpar, tem que... claro, limpar essa homofobia, esses preconceitos dentro da Assembleia, dentro da Câmara. mulher, como é que pode ser aberto a cabeça de um congresso como o nosso brasileiro que tem a bancada da Bíblia e a bancada da Bíblia. Não tem como. Não tem como. Tem que ter alguém para fazer barulho, alguém que leve as pautas e faça barulho. Porque o discurso médio, o discurso calmo, nesses ambientes não dá certo. Tem que ir para cima, tem que gerar barulho para que ganhe visibilidade nesse tipo de pauta. Pois é. E a Michele Meira, que fala como mulher lésbica, ativista, ela falou que participou, fez já um levantamento sobre as candidaturas que vão surgir esse ano. Mas que é importante não só ter candidaturas, mas ter candidatos reais, que realmente incorporem as bandeiras. Vamos ouvir o que ela fala sobre isso. Sobre representatividade, é super importante a gente colocar que esse ano, o ano de eleição, eu fiz parte de um projeto chamado Vote LGBT. Nós fizemos levantamento das candidaturas LGBT no Brasil inteiro. E são mais de 200 candidaturas. Mesmo nesse contexto, a gente conseguiu fazer esse levantamento. E também percebeu ter LGBT e outros partidos que não são os partidos teoricamente tradicionais de defender a pauta. São partidos conservadores em si. E isso é importante a gente frisar porque na hora a representatividade também precisa estar colocada junto com a defesa real da população LGBTI. Nós tivemos um deputado, nós tivemos o Clodovil como exemplo. O Clodovil era um LGBTI, mas que não pautava isso. Então, a gente precisa de uma representatividade real que tenha na sua pauta a defesa e a visibilidade da população LGBT sobre representatividade. É super importante a gente colocar que esse ano, ano de eleição, eu fiz parte de um projeto chamado Vote LGBT. Nós fizemos levantamento das candidaturas LGBTI no Brasil inteiro. e são mais de 200 candidaturas. Mesmo nesse contexto, a gente conseguiu fazer esse levantamento e também percebeu o TLGBT em outros partidos que não são os partidos teoricamente tradicionais de defender a pauta. São partidos conservadores em si. E isso é importante a gente frisar porque na hora a representatividade também precisa estar colocada junto com a defesa real da população LGBTI. Nós tivemos um deputado, nós tivemos o Clodovil como exemplo. O Clodovil era um LGBTI, mas que não pautava isso. Então, a gente precisa de uma representatividade real que tenha na sua pauta a defesa e a visibilidade da população LGBT como um dos pilares do seu mandato. Como um dos pilares do seu mandato. Total. Total. Ela traz isso e a gente pode estender isso, mulheres, vamos voltar em mulher, mas mulheres que de fato defendam as pautas feministas, os avanços para as mulheres, não que defendam que as mulheres sejam do lar e que cuidem dos maridos. É uma coisa assim, que tem essa distorção também. negros, bora, temos que votar em mulheres, homens, pretos, para que eles estejam lá para isso também, para defender a população. Não para dizer não, não tem racismo, como tem esses aí do lado do Cramunhão que falam. E essa distorção, enfim, é difícil, mas o Ailton Lopes também falou um pouquinho disso, da importância de buscar representantes que estejam vinculados a essa pauta. Vamos ouvir também. A representação LGBTQ a mais nos espaços de representação política é fundamental para uma questão de existência. Nós praticamente não existimos, não consegue se contar nem nos dedos da própria mão quantos representantes tem no Congresso Nacional. Agora, nós tivemos um senador assumidamente gay que foi o Fabiano Contarato, que foi uma maravilha ter sido eleito no Espírito Santo, mas é pouquíssima nossa representação política, executivo, congresso, judiciário, mas é no Congresso onde nós temos as maiores derrotas. mesmo no governo do PT, quando havia o programa Brasil Sem Homofobia, que foi mal chamado, inclusive publicado de forma absolutamente equivocada, a própria imprensa utilizou o termo kit gay, que foi utilizado pelo fundamentalismo religioso, então a imprensa cumpriu um papel péssimo também nesse período, que inclusive justamente essas manchetes utilizadas pela imprensa naquela época foram utilizadas agora pelo próprio Bolsonaro para dizer que no caso das fake news que eles produziam na verdade se tratavam de verdades porque a própria imprensa tinha dito que era um kit gay, ou seja, vejo papel muitas vezes ruim que a imprensa cumpre quando ela não percebe que há lados na política e é muito perigoso quando ela assume um determinado vocábulo, um determinado termo que é pejorativo contra nós, então esse termo kit gay foi utilizado fartamente pela própria imprensa, então assim, a nossa representação política, ela é fundamental para que nós possamos minimamente existir, as principais derrotas foram no Congresso quando o Executivo tentou fazer o Brasil sem homofobia, o Judiciário, por exemplo, foi onde a gente conseguiu mais avançar, por incrível que pareça, graças, claro, a toda uma luta, toda uma pressão social, mas as nossas conquistas elas são muito recentes e nenhuma delas se deu no Legislativo, o Jean Wyllys tentou pautar várias vezes o David Miranda, a Érica Cocay, a Marta Suplicy e sempre fomos derrotados, então a gente só conseguiu, por exemplo, o direito ao casamento civil igualitário em 2011 no STF, ou seja, em 2011, então a gente está apenas com 11 anos, uma década, e em 2013 foi que o CNJ regulamentou para que os cartórios fossem obrigados a realizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o direito à identidade civil das pessoas trans foi agora há 3 anos, é tudo muito recente, entre 3 a 10, 11 anos, e nenhuma dessas pautas, nenhuma dessas conquistas se deu através do Congresso, e nem do Executivo, porque mesmo quando teve um governo que tentou pautar isso, foi barrado por seus próprios aliados conservadores no Congresso, então é fundamental que a gente tenha representação LGBTQIA+, no Congresso, para que a gente possa também existir nesses espaços, onde praticamente a gente foi apagado. Deixa eu falar aqui, destacar um ponto que o Ailton Lopes falou, que é com relação à imprensa, ele disse que a imprensa realmente que forjava, rotulava, kit gay e tal, esse assunto da imprensa, a gente falou até na entrevista com a Cristina Serra, a imprensa, os representantes da imprensa, de onde é que vieram os jornalistas, a maioria, de onde é que veio? Veio de classe média, branca, elite, eu me lembro quando eu fazia jornalismo, uma vez eu, logo que eu saí, eu fiz um artigozinho, que a professora dizia que nem gostou, que ela era coordenadora do curso, que eu dizendo que podia pegar cada estudante de jornalismo, botar dentro de um ônibus e conhecer a cidade, conhecer a cidade, passear, porque a maioria de que estava ali só conhecia da Barão de Estudos de pra cá, está entendendo? Não conhecia Fortaleza, aí tinha cada aberração, eu mandei uma vez, o chefe de geração, um repórter fazer a cobertura do farol, chegou dizendo como é que pode ali naquele farol ter um museu? A pessoa que foi não sabia que existia aquele farol antigo no Mucuripe, lindo, maravilhoso, ela foi lá, olhou o farol aquele preto e branco bem fininho e pronto, chegou, não, posso fazer essa pauta não. Aí eu tinha, entre outras coisas, por conta disso, também eu digo, tá aí, bota os estudantes de jornalismo dentro de um ônibus, aí sai, buraco da gia, se quer por ali, outro lado de Fortaleza, tá entendendo? Porque não conhece, ou seja, Ailton Lopes, o jornalista, a maioria, muitos, aí tá melhorando com essa, essa, essa política de cotas e tal, mas era a elite, minha filha, no meu tempo, tinha, eu chamava, ajudando a Doquinha que ficava esperando o marido lá, só mesmo lá, bonitinho, maravilhoso, tá entendendo? É isso, jornalista também é esse, nós. e cheios de preconceitos, e carregando esses preconceitos, carregando, só que com a caneta na mão, né, e aí isso reverbera. Pior ainda, pois é, é isso aí, eu tô dizendo. E não pensa, e aí tem aquela coisa, aquele olhar da prisão de que, não, sou imparcial, sou imparcial, o caramba, o caramba, ao adotar uma terminologia dessas, você tá beneficiando um lado e prejudicando o outro, e nesse caso, prejudica claramente um grupo que tentava avançar em políticas públicas essenciais pra existência desse grupo, que é, que é levar, por exemplo, pra educação, questões relacionadas à população LGBT, claro, se não aprende na escola, vai aprender onde? No meio da rua? Em casa? Não aprende, meu filho, não aprende não. A respeitar os outros, infelizmente, não aprende, tem que mudar na escola mesmo. Enfim, é complexo, né? Quase um desconheço dessa parte aí, viu? Vocês não vão ter a ver de vocês não. Gente, mas assim, já pra ir encerrando esse episódio, que a gente sabia que seria longo mesmo, né, Camila e Inês? Isso. Porque trouxemos muitas vozes, os protagonistas mesmo, pra falar, mas assim, tem uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que é o seguinte, aqui no Ceará, a gente até tem, como Camila comentou, políticos e lideranças mais sensíveis ao tema, né? Você vê, por exemplo, ações que são pequenas, mas são importantes, tipo, essas placas, que foi uma lei sancionada, acho que do governo Camilo, recentemente, de que é, os estabelecimentos públicos e privados são obrigados a fixar placas dizendo que é proibido qualquer ato de discriminação por homofobia, não sei o quê. são pequenas coisas que fazem diferença e as autoridades aqui, elas têm se mostrado relativamente sensíveis. O que acontece é que muitas vezes elas precisam negociar e fazer alianças com grupos que são completamente refratados a esse tipo de política, né? As bancadas conservadoras, as assembleias e câmaras, essas lideranças religiosas, e infelizmente, aqui em Fortaleza, a gente está vendo muito esse tipo de aliança e negociação prescindir, né, de leis e de direitos para a comunidade LGBT. E aí, só para terminar, a gente tem um pouco a fala, tem mais uma fala da Dediane Souza comentando sobre o que é inegociável nesse sentido. Bora ouvir? Eu acredito que o primeiro momento a gente precisa pensar quais são as correlações de forças da governabilidade. Algumas questões podem ser negociadas, outras questões, elas não devem e nem podem ser negociadas. Por exemplo, quando a gente fala dos direitos humanos da população LGBTQIA+, a gente está falando da defesa da vida, da defesa da vida daquelas pessoas que estão em um mau contexto de vulnerabilidade, que estão com maior contato à violência letal, que estão sendo assassinadas por uma política de intolerância. Então, eu acredito que dentro desses processos de aliança, o que há de urgente para se discutir é quais alianças são necessárias para essa governabilidade. É interessante dizer que existe uma ala conservadora, uma ala fundamentalista, existem também os interesses que são os interesses desses agrupamentos políticos e existem os interesses também do governo. Quando o governo, seja ele estadual, seja ele municipal, tem um compromisso com os direitos humanos, eles jamais irão negociar os direitos humanos da população LGBT pela aliança de uma governabilidade. O que é importante entender, que eu acredito que seja a essência desse debate, é realmente o compromisso desses gestores, desses líderes, dessas lideranças com a pauta dos direitos humanos. Quando a gente fala que o governo não vai promover a cidadania da população LGBT por conta de acordos políticos eleitorais, a gente está falando que esse governo não é 100% aliado dessas questões LGBT. Então, é interessante dizer que o grande desafio nesse exato momento é a gente perceber quem realmente é aliado das questões LGBT. E aí, pensar nessa política de aliança como uma política de compromisso de promoção da cidadania, como um compromisso da garantia do direito à vida dessas pessoas. Perfeita, perfeita. É isso. É isso. Assim, não dá para se dizer progressista, sou defensor dos direitos humanos e aí se abraçar com o pessoal ali da bancada da Bíblia e estabelecer uma, por exemplo, aquela semana pela vida que o Sarta, a prefeitura fez e parece que recuou, mas não sei se recuou mesmo, contra o aborto e contra as mulheres, praticamente, contra a pílula anticoncepcional, né? Eu estou dizendo um caso que foi, que tem a ver com nós mulheres, mas que assim, eu sou um exemplo, né? É aguentar a pressão, meu amor, e não ceder em determinadas pautas, não ceder, a gente precisa de coragem nesse aspecto aí, a galera vai se abraçar e começa a abrir mão de princípios que diz defender e enfim a hipocrisia, né? Mas bora nessa, né? que o assunto rendeu. Eu acho que foi didático, bem didático. Foi didático, se a gente falou alguma besteira, por favor, nos perdoem, tá? A gente tentou, assim, ouvir realmente muita gente para a gente contemplar o máximo possível e para fazer o episódio mais diverso possível, tá? E que fosse didático e que trouxesse essa consciência da forma mais ampla possível. Agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho que é o momento diz Cunhã. Vamos começar pela Eble Rebouças? Possa de ser. É bem rapidinho só para dizer o seguinte, gente, eu estou com a... Tenho tido a sensação que eu tinha na época do impeachment da Dilma, pré-impeachment da Dilma, que eu li algumas notícias, aquele tema sendo pautado, as pessoas começando a falar e eu ficava ó doido e se lá vai acontecer, podem chorar aí que não vai ter negócio de impeachment não. E o impeachment aconteceu, né? E eu tenho sentido essa mesma sensação quando eu leio sobre essa história das urnas. Nessa semana passada, por dois dias seguidos, urna e questionamento à urna era manchete da Folha Online. O pessoal está pautando, o Bolsonaro está conseguindo pautar e tumultuar esse debate e isso me preocupa, porque por mais que a gente ache que ele é um peida azedo, que não tem força suficiente, que na hora H não tem negócio de golpe, essas coisas se constroem desse jeito, aos poucos, né? Semana passada também você já teve uma cartinha do ministro da Defesa ao TSE dizendo que não está se sentindo contemplado na discussão sobre a segurança das urnas. O que as Forças Armadas querem com essa conversa? Sabe? A gente sabe que não é todas as Forças Armadas, mas você já tem ali uma cúpula se metendo, se colocando. Bom, esse é o meu temor de que num ano como esse, que é um ano perigoso, um ano difícil, em que a gente sabe que as coisas não vão ser justas, que a gente vai ver muito absurdo, esse tema está sendo tão pautado e tão repetido. Não quero ter a mesma surpresa que eu tive quando o impeachment de fato aconteceu. E o pior é que é isso e o Bolsonaro sabe que não ganha pelas urnas, acho que ele já está caindo a ficha dele, ele está desesperado. é estratégia golpista mesmo. Informação, o embaixador diz que ele está louco, diz que ele passou meia hora gritando com as últimas pesquisas, ele é louco, de pedra. Pesquisa interna, pesquisa interna. É, pesquisa deles, eles estão putos. Ele está extremamente louco com isso e aí vão para o tudo ou nada. Eu acho que eu tenho, eu partilho contigo essa preocupação, Ébeli, eu partilho mesmo. Eu mesmo. É isso. E tu, Inês Aparecida, diz cunhã. Eu tenho dois cunhã, um bom e um ruim. Manda. Aliás, todos os dois são bons, porque, só que é um fato triste, mas eu fiquei toda feliz porque eu vi que a justiça acatou a denúncia contra aquele sargento que matou o menino Misael em julho de 2020. Acho que todo mundo se lembra, a gente falou muito aqui, o menino Misael de 13 anos e chorosinho estava dormindo, deitadinho, enrolado no lençol, a polícia veio e matou. E forjou provas e tudo dizendo que ele resistiu, era resistir, um menino de 13 anos que nada, nada dormindo na casa dos tios e dos avós. Então, depois de que, quase dois, eu já estamos em 2022, mas finalmente a justiça acatou a denúncia e eles vão responder. Enemias Barros da Silva, Luiz Antônio de Oliveira Jucá e João Paulo de Assis Silva, todos os três são policiais militares, sargentes e soldados e eles também vão responder por fraude processual, que eles desmancharam lá toda a cena do crime que eles cometeram contra um menino de 13 anos em Chorozinho. E é uma notícia boa, mas se relembra um caso triste. E agora, essa daqui é uma notícia boa mesmo. Os amantes do balé podem ir no dia 14 ou, aliás, desculpa, quarta e quinta-feira agora, 15 e 16, apresentação o Gala Bolshoi, que é a tradicional escola de teatro de Bolshoi, vai ser no Teatro José de Alencar às 20 horas, são duas noites de apresentação. Lindíssimo, balé Bolshoi, quarta e quinta no Teatro José de Alencar. Essa notícia é boa, para quem gosta de balé e música boa, acho que eu estou lá, se Deus quiser. Oh, beleza! Eu vou terminar registrando aqui o meu desabafo sobre o desaparecimento do jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira, que a gente tem visto aí nessa última semana que foi denunciado, eles desapareceram no domingo do dia 5 de junho, desde 5 de junho e eles estão desaparecidos lá no Amazonas. E, assim, basicamente, esse caso trouxe às claras o desmonte da política, não só indigenista, mas a gente já via da política ambiental, mas da política de segurança daquela região, que é região fronteiriça, é uma região de muita circulação de pessoas de vários países e tudo, e do crime organizado. E lá, claramente, está a ocupação, uma ocupação clara do crime organizado naquela região, sobretudo o narcotráfico, que tem ali circulado e dominando, está dominando aquela área. Então, tem um meio de comunicação muito interessante chamado Amazônia Real, é uma independente coordenada por duas jornalistas, entre elas a jornalista Kátia Brasil, e que tem feito uma cobertura muito, muito boa e que falou, por exemplo, que provavelmente uma das suspeitas é que os dois, o Dom e o Bruno, tenham sofrido uma emboscada por parte de pessoas que são ligadas ao narcotráfico, são o tal do pescador ilegal, não é simplesmente o pelado, ele não é simplesmente um pescador, é uma pessoa que atua para o crime organizado, para o narcotráfico. E, assim, isso é muito sério, não tem polícia lá, não tem ações que tentem desmantelar isso aí, não tem tido. O Bolsonaro é muito engraçadinho para ficar chamando os outros de bandido, mas ele que está apoiando bandidos ao fazer isso, ao se omitir dessa forma lá. Então, o exército fica falando de urna quando deveria estar lá na região de fronteira fazendo a proteção dessa área e não está fazendo o serviço, entendeu? Só fica aí alimentando o espírito golpista e deixando de fazer o trabalho que tinha que ser feito, sabe? Então, esse é o meu desabafo hoje e surgiu... responsável por aquela área é o vice-presidente general Mourão, né? Quer dizer, alguma coisa? É que ele saiu, né? Ele... Foram assassinados há muitos... Faz dias que eu digo que tanto o Bruno como o Dom Filho foram assassinados, vocês vão ver, vai ser... Foram assassinados. Gente, e detalhe, e detalhe, ele foi mentir lá naquele evento lá nos Estados Unidos, dizendo que desde o início o governo estava fazendo o que podia... Mentira. No dia seguinte que estourou o negócio, a família denunciou que tinham dois policiais nas buscas. Dois. É muita mentira, é muita delicência. Não, e continua o reportagem, agora eu achei de repórter lá. Cadê? Eles não estão encontrando ninguém do exército lá fazendo nada. Não tem ninguém. São os índios. Os índios, um pouco da polícia militar do estado do Amazonas, e é isso que tem, entendeu? É uma palhaçada o que está acontecendo, ridículo, e aí é o retrato do que a gente está vivendo no país hoje. A vergonha internacional piorada, né, as mil vezes, e a gente tendo que... Assim, é isso, todas as políticas públicas realmente sendo desmontadas e a gente vivendo à mercê de bandidos por causa desses caras que estão no governo e que não sabem governar e muito pelo contrário, que incentivam o crime. É isso. Mas nós temos beijinhos, né? Você hoje está lotada. Eu estou lotada, porque eu fiz um apanhado dos beijos que a gente estava devendo. Pelo amor de Deus. Para terminar com o de vibes. É. Beijo, ó. Vamos para os cheiros. Primeiro, vou começar pelo Renan Pessoa, nosso correspondente em Natal, que diz que vai trazer informações sobre a visita do Lula, que vai ser feita a campanha da Fátima Bezerra, lá, governo do estado. Então, olha, cheiro já antecipando. É o nosso cachê, né? É o nosso cachê, né? O cheiro bem cheiroso. Obrigada, Renan. Beijo. Aí, por um bocado aqui, o arroba o Paulo O Júnior, que diz que é muito fã do podcast. O Felipe Muniz, que adorou a entrevista com a Cristina Serra. Aliás, um bocado de gente adorou, gente, muito massa a mesma entrevista. Foi maravilhosa. A Andressa Gadelha, que diz que é Cunhazete de Carteirinha. O Bruno Rocha, que é presidente da Adúfice, maravilhoso. Curuminha Cido, também adorou a entrevista com a Cristina Serra. Luane Porto, também, Gustavo Vieira, Emanuele Lobo e Matheus Quintans, né, arroba, é, Matheus, arroba Matheus Quintans, que publicaram, botaram uma foto da turma de trabalho escutando as Cunhanzas. Aí, o povo no trabalho escutando. E é lá no Crata, aquele personagem. Muito legal. O Eliel, ele novo presidente, eleito novo presidente da ACI, Associação Cearense de Imprensa, que também é curumim, cheiro e parabéns. E um cheiro especial também para o Paulo Basilo, que pediu cheiro faz um tempão e fiquei devendo para o Taí. O cheiro deu, porque eu já mandei cheiro para ele. Mas ele toda tem que ser, assim, são os repetexas. Tem, tá bem. E a gente tem que fazer a correção. A gente, na semana passada, agradeceu bastante a Eugênia Cabral, o Paulo Júnior, que cederam o espaço da Caramelo Comunicação para a gente fazer o episódio 100 com a Cristina Serra. E a gente não disse que a empresa tem outra sócia, a Morena Garcia. Então, são os três que são incríveis. O espaço é incrível, gente. Inclusive, se alguém tiver interesse em gravar podcast, procura o pessoal ali da Caramelo, que é bacana o espaço, viu? E aí, é isso. Alguém, mais nada? Alguém tem algum recado final? De jeito nenhum. Só dizer que aproveitem aí a semana e tragam mais gente. Olha, a gente cresceu que só depois que fez aquela campanha dos 4 mil no Instagram, a gente começou a crescer, foi muito, viu? E já ganhou um monte de seguidor. Por vocês que estão ouvindo a gente, chamem a galera, porque esse ano eleitoral, meu povo, vai ser chamar cobertura, viu? E vocês estão vendo que a gente está levando conteúdo para os stories de cobertura, de comentário. Então, é para chamar o povo para seguir nós. Isso. Sigam que vai ser bom. E aí, vamos chegando ao final. Lembrando que você pode se tornar um assinante das Cunhãs contribuindo pelo Pix, para a chave ascunhãspodcast arroba gmail.com ou pelo site apoia.se barra ascunhãspodcast E aí, vai lá, siga no Instagram, siga no Twitter, também no YouTube que a gente de vez em quando publica alguma coisa por lá. É só procurar ascunhãspodcast Na produção, Inês Aparecida, Abelê Rebouças e Euzinha Camila Fernandes. Nas redes sociais, o apoio da empresa ponto indie. A trilha sonora é a música Barroá da Gagá da banda Breculê. E é isso, meu povo. Boa semana! Boa semana! Música